Música Entre os assuntos em pauta pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores está a situação dos atendimentos nos postos de saúde de Santa Maria. No dia 12 de julho, um grupo de servidores do Pronto Atendimento Municipal do Patronato relatou a insuficiência no número de profissionais, a limitação de realização de horas extras e a falta de insumos básicos para o atendimento à população. Segundo eles, o reduzido número de servidores e a grande demanda provocam a demora na prestação de serviços aos usuários e o descontentamento dos pacientes que aguardam por horas o atendimento. A fim de esclarecer os relatos feitos pelos servidores, os parlamentares receberam a Secretária de Saúde de Leliane Melo. Ela afirma que a procura por atendimento no PA do Patronato aumentou, inclusive com pacientes da região. O PA está lotado realmente, porque as cidades em torno não tem atendimento pediátrico em especial, a Casa de Saúde está com uma unidade de pediatria fechada e o USME, que também atende o entorno, está lotado. E Santa Maria tem uma carência de leitos hospitalares históricas, que precisa ser recolocado esses leitos hospitalares com urgência. Sobre a questão dos funcionários, a gente não recebeu nenhuma comissão deles. Eles vieram primeiro na casa aqui colocar as dificuldades. Mas nós estamos abertos para conversar, ver o que a gente pode fazer para melhorar. A Comissão de Saúde também ouviu a versão do acompanhante de um paciente em atendimento no PA do Patronato, que foi contido pela Guarda Municipal no interior do local no mês de junho. Elton Cardoso de Souza, acompanhado de seu advogado, declarou que recebeu voz de prisão por suposto desacato à autoridade, mas que em nenhum momento teria ofendido ninguém. Informou ainda que tanto ele quanto o paciente foram algemados e levados até a unidade de pronto atendimento, a UPA, permanecendo no local por uma hora. De lá, foram encaminhados, ainda algemados, até a delegacia de polícia. Nós já ouvimos os médicos, os profissionais do PA do Patronato. Hoje nós ouvimos o paciente e o acompanhante do paciente que colocou a versão dele hoje, que eu acho que trouxe mais alguns esclarecimentos para nós. E nós não tínhamos a informação que eles tinham sido algemados e conduzidos ao exame de médico de delito, junto à UPA, posteriormente à delegacia. Então agora nós queremos, num segundo momento, é ouvir o outro lado, que é a Guarda Municipal, para que posteriormente a gente possa fazer o nosso encaminhamento final deste trabalho. Participam da Comissão de Saúde os vereadores Luciano Guerra, Francisco Herrson, professora Lucite e Adamoto, Leopoldo Vanderlei Oxulac, o Alemão do Gás, João Chaves, André Domingues e Valdir Oliveira. Legenda Adriana Zanotto